Fala galera, sou na boa, aqui quem fala é o Caio e galera é o seguinte, estamos de volta aí com o nosso up do Hunter, beleza? Bom, no último vídeo vocês viram que eu fiz aí algumas quests, alguns eventos diferentes aqui no mapa e nesse episódio agora eu quero fazer diferente, eu quero ver se eu consigo upar mais rápido fazendo só esses eventos aqui diz objetivo bônus, então vamos tentar fazer só eles, tá? Eu vou entregar essa quest aqui porque eu fiz agora, ela... E, ó, aqui tem alguns... alguns itens pra pegar, dá pra gente pegar esse aqui É, algumas... algumas coisas eu vou ter que fazer, né? Bom, eu vou fazer essas duas quests aqui rapidão então e logo depois a gente já vai lá fazer os objetivos bônus, beleza? E aí 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 Bom, galera, beleza, a gente quase morreu aí, eu achei que o cara ia ajudar a gente, mas ele acabou não ajudando A gente viu aqui um vídeo de morto ali Vou usar um pouco da... disso aqui, ó, do ID, né, da bandagem É, ajuda bastante isso ali Se você não tem upado, é bom você upar, porque Cara, ajuda muito E... principalmente nessas horas, assim, né, que você não tem como se curar nem nada Usa uma bandagem ali e pronto, acabou E tchau e benção Beleza, agora a gente já fez, então Aí as quests principais, digamos assim Agora eu vou fazer só os eventos, beleza? Vamos ver quanto tempo a gente demora e quanto que a gente vai upar pra fazer É claro que é só aqui nesse... Aqui onde a gente tá, no terreno onde a gente tá É, só... Só vai ter um, que eu já fiz os outros dois ontem Mas... 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 Tem nos outros mapas também, né, então Vamos ver, a gente fazendo todos os eventos, o que que vai dar aí Já mandei meus cavaleiros de água para a totem do trovão macho Você podia vir logo Preciso limpar minha bag também, que tá muito cheia de cacaracada Que seja sabido Que eu, Lassan Chifre Celeste Chefe da tribo Chifre Celeste Novamente declaro minha lealdade A Alta Montanha Juntos Somos Alta Montanha Beleza É... Bom, então agora vamos... Eu vou até esse bagulho aqui, ó Até essa... Esse evento E de lá a gente volta, tá bom? Bom, galera Beleza, a gente já chegou aqui Eu já peguei aqui o... O mestre de voos desse canto aqui Tem uma quest para a gente entregar ali, ó Eu vou entregar a quest Provavelmente já vai ter Mais alguma missão para a gente fazer Então... É... O bônus já tá aqui do lado, ó Ele já ativou aqui O objetivo bônus Então eu vou entregar essa Ó, tem uma quest para fazer aqui Mais uma Que provavelmente a gente vai fazer junto Com aquelas... Com o bônus, então... Vai ser mais XP para a gente, né, galera? Cadê caixinha de correio? Eu quero ver o que é o correio Que chegou para mim ali Item... E aqui, dinheiro perdido Não veio nada de gold? Beleza Ok Então vamos fazer aqui Primeiro vamos investigar o totem do sangue Aquele bichão lá, ó Ele sempre mata todo mundo Filha da puta Vamos investigar aqui, ó O que rolou Missãozinha de boa Rapidinha Ó o tipo do cara, véi Ô, cuzão Filha da puta Beleza Era só isso a quest Vamos lá Devolver ela Entregar Provavelmente vai ter mais alguma coisa Para a gente fazer Era só para a gente investigar E agora... Eu não lembro, na verdade Eu já fiz essa quest Mas eu não lembro O que era que tinha que fazer Beleza Acho que era só isso, então Bom, então vamos lá Fazer essas bagaças aqui Fazer essas quests E fazer o objetivo bônus ali E ficar longe daquele gigantão Aquele gigantão ali Eu vou até marcar ele aqui, ó Porque eu quero ficar longe dele Os caras vão tentar matar ele? Não Caralho, ele está vindo para o meu lado Não, não está não Bom, beleza Então vamos começar a matança Começar a fazer aqui A missão E a gente volta aí, beleza? Ah, ele agrou no meu bichão, velho E vem em mim Vamos fingir de morto aqui Aquele tiozão ali é chato, hein? Bom, vamos... Agora sim eu vou... Eu vou... Acelerar aí a bagaça Vamos... 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu vou entregar aqui. Eu não sei como funciona esses bônus. Se é uma vez só que você pode fazer. Ou se é tipo semanalmente. Eu acho que é uma vez só. Vamos ali. Entregar. Encontrar o Turok. Acho que é assim que fala. Turok Totem de Sangue. Turok. Entregar aqui. Concluir a missão. Conclui, caralho. E vamos fazer outra missão aqui. Eles vão querer ver o cadáver da Árpia que você matou. Vamos lá então. Não fuja. Você vai sumir né. Que eu sei. Não, não vai sumir. Credo. Está aqui para ver Turok. Ele matou a bruxa do bosque. Ele pegou leve com você, forasteiro. Beleza, algumas caixinhas aqui que eu vou fazer. Só para a gente poder... Finalizar aqui os 3% que faltam. Para a gente upar e finalizar o vídeo. Eu acho que eu sei o que vai acontecer. Eu também. Na verdade eu já sei o que vai acontecer, mas... Vamos ficar quietinho né. Sem spoiler. Cuidado. Isso é uma armadilha. Eu acho que eu vou fazer. Porrada pra dentro desse vagabundo Beleza Beleza, vamos entregar aqui A gente pode pegar uma calça Ou um berloque Acho que eu vou pegar esse berloque Porque a minha calça já é o level mais alto do que Aquele bagulho lá E eu vou trocar pelo azul Que tá lá Beleza, upamos Berloque eu vou trocar pelo azul Que tá aqui, esse aqui Beleza, vamos embora daqui Que porra é essa Ok, então a gente vai continuar daqui, galera No próximo vídeo, beleza? Então eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis